Acho que o amor me pegou Quero sofrer solidão Longe de você me perdi Quis fugir da minha razão Meu amor, seu lindo sorriso me fez acordar Pra vida assim Nem a força do tempo irá desatar Você de mim Destruiu meu prazo e me deu um sorriso De margem Transformou meu chão tão carente de amor E num jardim Teu lindo sorriso me fez acordar Pra vida assim Nem a força do tempo irá desatar Você de mim Destruiu meu prazo e me deu um sorriso De margem Transformou meu chão tão carente de amor E num jardim Um amor, uma flor, uma dor O nosso mundo de amor É muito mais que isso Desisto do meu olhar Eu sou seu narciso Amor do meu coração Transforma o mundo em Transforma o mundo em Paixão Transforma o mundo em Paixão Com a força do tempo Com a força do tempo O mundo em A força do tempo Com a força Com a força de vida